Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Olá, sejam todos bem-vindos! Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Evangelizar em todo o Brasil. Um trabalho duro, árduo, porém necessário. Em todos os rincões do Brasil, ser vaqueiro é mais do que uma profissão. É uma missão de vida. E o Terra Boa de hoje é especial mesmo. Num documentário, vamos conhecer o dia a dia desses heróis brasileiros. Um documentário especial, produzido na Bahia. Pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo. Durante cinco dias, as gravações foram feitas em cinco municípios. Tanto no litoral, quanto em regiões do sertão baiano. Vamos conhecer a identidade, a rotina, os causos, as vestes. E principalmente a sabedoria dos vaqueiros. E esse autêntico patrimônio brasileiro é passado de geração para geração. De pai para filho e de avô para neto. Vamos embarcar juntos nessa viagem fascinante. Assista agora ao documentário O Vaqueiro e as Suas Raízes, neste Terra Boa especial. O Vaqueiro e as Suas Raízes Trinta e quatro. Vamos então para o supermercado Santa Terezinha, também para a J. Alunes, construtora, trazer as principais informações do mundo crime. Mas antes lembrando que a entrevista que faríamos hoje com o doutor Arcos Colocante, ela foi reagendada... E oi gado, Pra falar dos meus vaqueiros, do meu querido sertão Meu pé de serra, querido, é meu berço, meu torrão Quero falar aos companheiros, é a cultura do vaqueiro quem sustenta esse sertão Nasci na roça, me criei na roça, meu mundo é isso aqui, eu vivo isso aí Quem me ensinou eu a acordar cedo foi Zé de Ramírez, tu não conhece, não conhece? E olha, eu botava gado numa rocinha ali que tem no recanto Passava 15 dias, até um mês sem olhar, né? Pra quando olhar tá... Não, rapaz, eu tenho que olhar todo dia Aí ia acordar cedo, tinha dia que a lua tava bonita Quando eu chegava aqui, ele já tinha tirado leite Aí me ensinou a acordar cedo Meu pai foi vaqueiro desde criança quase, né? E me ensinou a mesma profissão dele, eu era vaqueiro, mas ele Saía desde garotinho, com 7, 8 anos de idade Eu saia montado na garupa do cavalo dele Quando eu criei mais com 10 anos, agora eu pedi uns couro, ele me deu É minha rotina é levantar 4 horas da manhã, tirar leite pra mim mesmo Dali eu vou pro pasto, eu vou fazer uma bebida pra um bicho Vou tapar o braço de seco, vou arrancar um pé de mato Pra comer da galinha, um porco, cuidar de um cavalo, tossar um cavalo, botar um remédio Num bezerro, sempre ter uma vaca ladrão pra dar trabalho a gente E é assim que a gente vive Levanta de manhã, toma seu café, pega seu cavalo pra olhar o gado Se tiver um boi com uma bicheira, ele tem que botar no curral pra poder curar É assim, correr, mudar gado de pasto Contar o gado, todos os dias tem que contar o gado, até duas vezes no dia Eu labuto com gado, eu mesmo pego, eu cuido, eu trabalho em roça Faço cerca de arame, faço roçada Tudo da roça eu faço um pouquinho Faço cachaça, faço rapadura, faço tijolo Faço farinha, trabalho tudo da seca, faço farinha Tem que saber fazer tudo isso Tem que saber montar, tem que saber tirar o leite Tem que saber consertar uma cerca, tem que saber tudo O primeiro passo que o vaqueiro começa é tirar o leite O vaqueiro que não tira leite não é vaqueiro Porque tem três tipos de vaqueiro O vaqueiro de mato, de correr boi no campo, no mato, como eu já fui Aquilo que é o vaqueiro de mão cheia, de derrubar boi, a unha no mato fechado Tem o vaqueiro que é pinhão de boiadeiro Tinha, quando boiada viajava por terra Pinhão, tocador de boi, tem as estradas E tem o vaqueiro tirador de leite Porque naquela época, para ser vaqueiro, na minha época Se a criação ocorresse, você não sabia Não ia olhar se tinha mato, se tinha buraco, se tinha capoeira Do jeito que eu disse para isso, você tinha que entrar Se entrar no cerrado, você tinha que entrar e sair junto Porque a criação era livre aí no campo Não tinha lugar onde você recanteava um gado para pegar Então você tinha que pegar ou no duro, ou derrubar, ou qualquer coisa Ou até o bicho dar a testa Então, o cara, para ser bom, tinha que fazer isso E se não fizesse isso, não servia para o patrão Para ser o vaqueiro bom, é tomar conta e dar conta Sabia a vaca que mesmo vai parir Sabia a vaca quando vai parir Sabia a vaca que merece o remédio Entendeu, Marcos? Eu tenho aparelho de gestão, não tenho aparelho Mas a agulha eu tenho aqui para aplicar em qualquer um Tem uma vaca aqui que pariu essa noite Então o vaqueiro vai olhar se o bezerro mamou Se está tudo bem, se tem alguma coisa que ele possa ajudar O vaqueiro tem que saber pegar esses animais assim Eles vão mamando, estão mamando agora Aí depois eu enxiquero Enxiquero eu separo, deixo os bezerros daquele lado e as vacas desse Aí amanhã cedo retiro o leite O rebanho também é amigo do vaqueiro Porque se o senhor ouviu, o cara que trata o rebanho Bom, na hora que a boia chama a vaca, ela berra Vaca fulana, lá mesmo, se o dono nasceu, ela sai de porta Tem uma vaca que chama Brauna Aí o dia diz, Brauna, ela responde O vaqueiro tem que passar no campo e conversar com os bichos Aí o dia vai entendendo, vai compreendendo ele Você vê que o trato dele com a vaca Que às vezes dá trabalho, um boi que dá trabalho Mas depois ele trata com carinho Ele te dá alimentação, te dá água, trata ali e tal Vira companheiro Isso aqui é o lepecido Bicho com a bicheira, você cura Aí lá cura a bicheira, lava, pega um espinho Tira o espinho, o bicho todinho da bicheira Deixa limpa E aí pega uma rapa de imbuzeiro e joga dentro Porque o imbuzeiro serve de iodo E aí joga dentro e aí fica só olhando Todo dia vai olhando no mato mesmo e ele se trata, cicatriza Se o arreio estiver com o bicho aqui Você dizer assim, foi para o lado de lá O arreio foi para lá Ele reza aqui e cura E cai o bicho daquela ferida que está no bicho Todo de sara sem precisar pegar para botar remédio É o grande amigo do vaqueiro, é o cavalo O cavalo é um cavalo bom, se volta em cima da criação O tempo vai passando nos pavos O que embaraçar é criação E a gente não está nele com a fé, Deus não embaraça O cavalo sabe trabalhar, ajuda o vaqueiro Quem pega nem a gente não, quem pega é o cavalo O cavalo sendo bom, pega é bom em qualquer hora da noite Pode me dar um carro que eu não quero Agora me dê um cavalo Se chegar uma pessoa e me dê um carro importado Ou me dê um cavalo, eu prefiro o cavalo E o carro, se eu pegar o carro, pego e vender e compro o cavalo Rapaz, para o cara ser um bom vaqueiro O cara tem que ter coragem, exposição no serviço E ter o material, o cavalo bom Os couro arrumado também, cachorro bom Eu mesmo tenho aqui quatro O dia que sofre aí para pegar uma criação Porque se o boi entra no cerrado, no mato desse aqui Você siga a trilha dele As pegadas onde ele passa Mas um cachorro educado Eu tenho os meus ali, posso falar Se botar aqui, aonde passa ele sente a batida aí Eu estou escutando ele latir Estou sabendo que ele vai para o pé Se eu não dou conta de chegar perto, eu boto os atais e saio na frente Mas de todo jeito a gente tenta largar amarrado Se for um cachorro muito bom E você está com vontade de pegar aquela criação E você vê a batida daquela criação A pegada dele que entrou no cerrado Você tem que botar o cachorro na batida E você fica escutando Na hora que ele dá o levante Você já entra fechado junto com Bota couro para zoar nos pau Eu vou pedir a Jesus Cristo e o pai de Abraão O vaqueiro e suas raízes Que faz a transformação Não deixe o vaqueiro morrer Porque o vaqueiro é o símbolo da região Há mais de 40 anos que eu vendo aqui O que é que o senhor vende? Vendo chapéu de couro, vendo terno de couro Tudo que pertenceu de couro Chapéu, jibão, perneira Vendo tudo Vendo mochila Larração animal, carregar rapadura para o mato Aqui é o reio O reio de couro cru Esse reio aqui Hoje as pessoas amarram os animais Os gados, os bezerros Com cordas Agora no tempo de meu avô E no tempo de outros vaqueiros aqui Isso aqui servia para você amarrar bezerro Para você amarrar boi Todo meio de amarrar objetos Era com reio E aqui é a ponta do boi É o copo mais seguro do vaqueiro Que o vaqueiro colocava para quando chegar numa cacimba Num riacho, num bogó Numa pedra Colocar lá dentro e tomar a sua água E aqui é o chucalho que o vaqueiro sempre carrega Tanto para colocar nos animais E para colocar também quando você pegar o touro Quando você pegar a rei E você colocar para poder não perder aquela rei de vista E aqui é a mochila Que você utiliza para colocar o café do vaqueiro E também para dar ração ao cavalo Colocar o milho Ou outra espécie de ração É o terno de couro É o sapato Que é para proteger o pé A perneira Para proteger a perna O guarda-peito Que protege os peitos O gibão Que protege os braços e as costas E a luva Para proteger a mão E o chapéu para proteger a cabeça Algumas coisas que servem de remédio para o animal Como contra veneno Carrega o torrado, né? Que chama rapé Para usar quando está com sangue quente Carrega a correr Algumas coisas que a gente precisa ao longo da estrada O guarda-peito é um couro Que bota assim na frente Que é para quando a gente Pegar o boi no mato Apertar De bom para a parmatola Não entrar na titela É terrível Eu uso Eu uso Não, a gente não Às vezes não veste A gente joga aqui Né? O vaqueiro geralmente não veste Porque O couro é muito duro E prende Do trabalho Então Ele é Ele é amarrado aqui, ó Ele é amarrado aqui Aí, na verdade Ele protege as costas É a proteção dele Assim com ele como o cavalo, né? Aquele peitoral Aquela cabeçada bem fechada Tem que ser Ter essa proteção Agora Existem, por exemplo, lugares Que o vaqueiro A roupa de couro Do mental do vaqueiro Se tornou Um símbolo Eu falo com eles Meu filho Ele tem a vergonha De usar isso aqui, ó Porque através disso aqui Eu criei eles Trabalhando para os outros Chegando, sofrendo Molhando Chega machucado Com a cara rasgada De garrão Sangue na cara Tem hora que Morra, mas o rosto Tá tudo Mas, ué Tava Atrás do dinheiro, né? O pão de cada dia Para amanhã Eu boto o pão na mesa É meu esporte Dinheiro na minha bolsa É mesmo que nada Eu dentro do meu trabalho Dinheiro pouco Se acha em qualquer canto E muitos Só quem tem É quem tem mesmo E a profissão Nem todo mundo Tem a profissão Para executar ela E dizer Essa profissão É minha Estou executando E sei o que é essa profissão Para se reconhecer A profissão de vaqueiro Eu vou contar o tempo Mais de 500 anos Vaqueiro está com um gado aqui É, digamos Oficialmente 549 Com a chegada do primeiro vaqueiro Aqui no Brasil E que vai Até quando? Até 2017 Foi quando foi Em 2016 Que o presidente Dilma Reconheceu a profissão Porque antes Nem vaqueiro Nem profissão era Já cortamos Aqui põe no piquete E pronto para moer Essa aí a garapinha lá Depois para o processo Da rapadura É, aqui está na fervura Aqui o caldo da cana Vai ferver Essa fervura aqui Fica barromendo assim Uma hora A uma hora e vinte Você despeja naquela gamela E agora bate E coloca na forma E agora E a rapadura está pronta O senhor já foi vaqueiro? Sim Isso Atrae ele É igual uma guerra É o vaqueiro no campo Correndo no pé de uma serra Saltando em ponta de touro E um dos dois Entrando na terra Esse não saiu nunca Da minha ideia Porque quando você entra na caatinga Não é só você que corre Corre você O cavalo O boio O cachorro Morre a morte A caatinga não alisa ninguém não Viu? Porque a gente se torna mais bruto Do que o cavalo E o boio Porque aí já são brutos E a pessoa montar num cavalo Num cavalo bruto Para correr atrás de um boio Bruto A gente A pessoa humana é mais bruta Que mesmo os animais É lugar de pau Se não tiver maneras no corpo O pau come Lugar de caatinga Embuzeiro Emburana Angico Jurema Aí é para Esbagaçar mesmo Ou pega Dificilmente você conseguir se livrar De todos os galhos Que vão estar ali E tem lugar que não tem espaço Você chega e entra Você não vai deixar embora Tem que pegar Tem lugar que você passa Correndo Que você vai olhar depois Como você disse Como eu passei aqui nesse pau Cai é o comum do vaqueiro O motor cai Só nunca cai O cara nunca muta Mas se montar cai Não diz que caiu muito E não cai não O montador cai Mas por eu cair Eu não me acabei Eu cair e levantei Bati a poeira E todo mundo está de novo O cara que é vaqueiro Cai, levanta Só não monta Mas se ele não tiver condições Quebrar uma perna Um braço Mas se tiver Você já tomou muito tombo? Vigindo essas fazendas aqui Misericórdia Você vai trabalhar Primeira coisa Você chega na roça E anda se bater Enxado uma foi Você fez o seu corpo E fez a roça A vida Deus está consertando A água ali Não tenho medo de nada Graças a Deus Já fui pegado Duas vezes De boi Tudo quebrado Mas a gente chega lá Eu tenho 14 fraturas De campo De correr com o boio Só deste braço Foi operado duas vezes Eu corri com o boio No primeiro árvore Que eu entrei Queibou o braço Que os ossos Grosavam no gibão E eu fui amarrar ele ainda Com a mão esquerda Amarrei Quando os ossos Passei de chegar Não era em 14 Em cima de uma chapada De serra Os nossos companheiros Chegaram Eu estava com o boio amarrado Tinha duas costelas Quebradas Tinha um braço Torado Isso aqui foi lasca De osso que saiu E aí quando o osso Entrou para dentro Levou o couro Eu cortando o palmo Está vendo a ficha Aqui no dedo Até aqui Cortou aqui Só ficou um cantinho Da unha E saiu de novo Só que foi cortando palmo Assim com o facão Cheguei nas placas Eu fui buscar um gado Quando cheguei aqui Que a pié aí O cavalo refugou E rebatou a cabeça Correu para ali Eu peguei ele Correu e foi para ali Quando eu Entrei por esse lado Ele me fechou Aí eu saí Quando eu rodei Pelo outro lado Para ir pegar ele Ele tornou o pé Já que quando eu fui saindo Ele bateu o pé Eu já disse Que acertou no joelho Torou Viu uma parte daqui Outra para aqui Vai tomando muita pancada De pau De queda de cavalo Como eu mesmo Já caiu umas duas quedas Caiu por cima dele uma vez Mas a gente vai lutando Serviço e brincadeira É a mesma coisa Quando o cara é novo É jovem Tudo para ele está bom Ele não pensa Que dá nada errado Só dá tudo certo Queda A gente quebra o braço Quebra a perna Mas Conserta tudo Pede adeus Dá um dia de descanso E De novo Está na luta Eu comecei a tirar leite A luz era de cão de dinheiro Foi O curral está calçado Comecei a tirar leite A lama dando aqui Se caçasse esse coturno praço Quando puxasse Ficaria dentro da lama Atolada Era a calça arregaçada Até aqui É chovendo com Deus mandava Que hoje não tem chuva Igual antigamente não Eu cansei de entrar no curral De madrugada Quando sair Oito, nove horas do dia Está assim tremendo Assim ó Eu cheguei a passar Trinta dias No mato Todo santo dia Levantar quatro horas da manhã Pra ir pro mato Quando é assim Dorme pelo caminho E dorme onde? É em estadia? É estadia É estadia Debaixo da mocha E quem já viu Vaqueiro ter direito De ir pra motel Nem pra restaurante Restaurante de vaqueiro É pé de mocha Sombra de joar Pé de cajá Qualquer mochinha Fechada Bocou debaixo Um pé de jaqueira Encostou debaixo Tá bom demais Deixa eu mostrar Como é o travesseiro Do vaqueiro Pera aí Se ele dormia no mato É fácil Pega um pé de pau E encosta assim Ó Encosta aí E bota aqui Fudei de aqui Ó Já foi Era de noite Quando chegava Botava uma panela no fogo Arrumava uma panela Na casa Quando dormia Botava feijão Botava carne dentro Tracava fogo Freventava Nós comia Aí outra panela No fogo Era pra de manceiro De manceiro Não ia pegar os cavalos Ou tinha selado os cavalos E acendeu o fogo Comia E ia pro marra no mundo E a pancada era essa Tomando chuva Tomando sol A vida era essa Você levanta cedo Tira o leite Põe no tambor ali Você vai levar Aonde seja que você vende Até chegar lá Você volta Tem a vaca Pra você levar na manga Tem o bezerro Que você aparta Tem que dar ração Torna voltar de novo De tarde Você tem que apanhar elas Trazer pro currar Botar bezerro pra mamar Tornar Fazer tudo o procedimento Dar ração Quem tá lá por detrás Acha que não Ele chegou aqui Na frisa Seja na partilheira Do mercado Não ela é fácil Isso aqui não dá trabalho Mas quem tá por detrás Disse aí É que vê o sofrimento É por isso que a vez Muito, muito O pobre da roça É desvalorizado por isso Então eu ia rompendo E encontravam as pessoas Na estrada Eu dizia assim Meninas Me dá licença Deixa meu gado Passar Meu gado Passa ligeiro E o meu namoro É devagar Dá licença Nós passamos E pronto É Devemos ir embora Eu era o puxador Eu era o puxador da guia Eu era o guinheiro Eu era o guinheiro E os outros E os outros eram Tocador de coisa Sem boi E tô lhe falando aqui Se eu tivesse uma tinta de ouro Ainda era melhor Pra escrever Mas assim A poesia O aboio Sempre teve Campeando junto Com o vaqueiro Com o cavalo Isso é Isso é tradicional Também Muitas vezes Fica até Vai se esquecendo Um pouco desse detalhe Mas sempre andou A poesia sempre andou Na garopa O aboio Sempre andou na garganta É fato Isso Faz parte Faz parte da lida Música Estava escondendo o jogo, Zezé? Estava escondendo o jogo? A festa de vaqueira é a maior festa do mundo que eu gosto. Não tem São João, não tem fim de ano, não tem nada, 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 nem... São Benedito, que é uma festa de santo, mas não tem, Deus me perdoe, mas não tem igual a festa de vaqueiro. Daqui a três quilômetros a gente tem um encontro com os vaqueiros, ali para mim é mesmo que eu estar no céu. A primeira festa dos vaqueiros de Curaçá foi feita em 1953, tem registro, tem documentos. Na época o então prefeito era Gilberto Bahia e fez essa reunião, partiu daí, criou-se as associações, a primeira associação que era a Sociedade dos Vaqueiros. Com o tempo vieram outras associações de vaqueiros, inclusive a VAPEC hoje é uma que está também muito viva e apoiando a festa, apoiando essa vida, assim como a Sociedade dos Vaqueiros. Isso aqui é cheio de barraca, até ali em cima, pela praça toda, por ali, é a melhor festa, dê em vista que ela está no calendário mundial. A gente tem percebido que ao longo do tempo tem dado uma levantada mais, principalmente nas festas de vaqueiro aqui, o vaqueiro tem tido o seu próprio espaço, que é o momento que você passa o tempo todo na roça, e aí você zela o seu cavalo, passa o ano todinho zelando o cavalo, aí dizem, eu vou zelar o meu cavalo, pra mim é aquela pega de boia e aquela festa de vaqueiro. Festa de vaqueiro, eu tenho até vergonha de te falar, o truco que eu ia. No pé do céu já teve festa de vaqueiro de ter 20 vaqueiros encorados, se eu sabia só o olho, tudo couro. Os povos chegavam de calça e eu falava, de quem tu veio, chica? Eu liguei o meu cavalo, velho. Acho bonito o desílio de vaqueiro, então estou lá esperando a hora que passa o desílio pra eu, tá lá aplaudindo. Calça preta, blusa vermelha, chapéu, era uma coisa muito chique, gente. Não era eu sozinha não, e era muita mulher. Que é isso que é a cultura, né? A festa, o lazer, é esse. É um lazer bom, é uma coisa boa que deixa de geração em geração. Já vem há muitos anos, há 60 e tantos anos, a festa de pé de serra. Então eu acho que está no sangue. O cavalo é onde corre dois cavalos, com distância de 100 metros, tem um rabo despendurado e vem os dois. Se vêm os dois brigando, o caba que for mais ligeiro, eu cansei de sair de cima de lua de cela de cavalo e pro pescoço do cavalo, minha mão passava da orelha pra eu pegar o rabo na frente do cara. O que mais me emociona e deixa emocionado nas festas é os velhos, quando chegam próximo a mim, se emocionam, os netos, mostram os netos o que é manter essa tradição. Mesmo na minha idade de 46 anos, que eu ainda sempre me continuo renovando essa riqueza de hoje. A missa é um momento muito importante pra gente. As palavras que a gente escuta, as palavras que a gente também diz, é uma coisa de muita fé pra gente, graças a Deus. A missa, ela é o ponto mais alto. É o momento em que o vaqueiro chega e diante do altar, ele para um momento para agradecer a Deus por todas as conquistas, por mais simples e humilde que a vida do vaqueiro, de luta, ele se sente um homem rico e honrado por estar vivo a cada ano que chega. Tem a parte da oferta, tem a parte do queijo, você vai comer o queijo, a rapadura, né? Todas aquelas coisas que o vaqueiro levava no imbordal de couro, no mato pra comer. Quando não dava tempo, vinha alimentar na sua casa, aí parava embaixo de uma sombra, comer um pedaço de queijo, um pedaço de rapadura, né? E lá na missa é compartilhado isso aí. Você tá de roupa nova, eita! Você tá de roupa nova, você tá de roupa nova, você tá... Aqui em Feira de Santana, sempre trabalhei, sempre, que nem diz o outro, conheci o gibão, conheci vários tipos em couro. Esse aqui é o vaqueiro, como a gente chama cangaceiro, outro chama vaqueiro, mas começou como vaqueiro, né? Esse é o que a gente chamamos boiadeiro. Eu, com quatro anos de idade, já usava isso aqui, né? Quer dizer, toda vida é um chapéu, você bota na cabeça, eu me sinto feliz quando eu boto um chapéu desse. Rapaz, eu comecei, com oito anos de idade, já prendi a vaca de leite, prendi os cavalos pros vaqueiros, a montar, dava banho de cavalo. É muito fácil, depende de gostar. Agora, quem não gosta, acha difícil. Pelo que eu vejo, não é pra qualquer um, não. E não é também. É preciso o quê pra ser um bom vaqueiro? Munte a coragem, munte a coragem, porque a pessoa tem que tomar muito tombo, toma muito tombo. Então tem que ter coragem. Precisa o cara ter força de vontade e coragem pra trabalhar. Se não tiver, ah, porque meu boi entrou, isso aqui é um mato, meu boi entrou aqui, ou qualquer animal entrou aqui, não vou entrar. Aí pronto, ele vai pegar quando, nunca, né? Tem que entrar junto. Eu tenho raiva de preguiçoso e de ladrão. Se eu fosse uma pessoa de poder dominar, não ficava o seu povo vivo. Se eu fosse a morte, eu matava pra não ver nem caminhando. A coragem. A determinação que você tem, aquele instinto, você vai correr no mato, você não tem medo. Pra mim, pra ser um bom vaqueiro, é ter coragem. Ter fé em Deus e coragem. Ter Deus, cavalo e coragem. Tem que ter coragem, disposição. Porque pra lutar com o animal, não é qualquer um que sabe lutar. Pra ter coragem, pra lutar, responsabilidade e coragem. Tem que ter coragem, coragem e disposição. Se não tiver, não vai. Porque você tem um boi lá pegando. Nós falamos aqui, o boi tá na cova. E pra você chegar lá e bater naquele boi? Tem que ter coragem, né? Já fiz, muitas vezes. Muitas vezes já fiz isso. Se tiver vontade, se tiver coragem, ele é. Coragem, pra mim, graças a Deus, nunca faltou. A gente, quando a gente chega nas épocas de trabalhar no campo, pegar a criação, na tatarena, na jurema preta, na unha de gato, no quiabento, que nós moramos aqui na Caatinga. A gente é como se disse, que se você vê um cachorro trabalhando e um cavalo bom, seu cabelo arrepeia. Mas a gente chega junto. Não pode abandonar. A gente gosta. E é desse jeito. Ah, só morre sendo vaqueira. Até no dia do meu enterro, eu quero que eu me leve no pessoal tudo amontado. Na luta, até hoje, eu tô com minha idade de 78 anos. Eu tomo café hoje de manhã e diz assim, vamos lutar aqui. Eu como oito horas da noite. Eu garanto ficar, mas qualquer um, pode dar só um gole de café de manhã e eu vou até oito horas da noite e não sinto nada. Não, não sinto nada. Pego minhas giguinhas, vou lá no meu lugarzinho, vou ver minhas cabecinhas ligadas. Aí eu volto, eu me bordo pra casa dormir. Agora não tem jeito. E se tiver uma missa de vaqueira, eu tô dentro. Se tiver uma pegada, ele diz assim, vamos ali atrás de um boi, eu vou lá. Já fiz tanta coisa hoje, porque ontem eu tava lá, não pude fazer. Hoje já fiz tanta coisa, depois já fui pra roça. Já tava trabalhando, só não tava lá em cima, tinha roça lá em cima. Não para? Não para não. Graças a Deus. Só desce quando morre. Morreu, pronto, acabou. Mas quando tiver, tiver bulindo... Tem o sangue do vaqueiro, corre na vera. É passado, né? E é por isso que eu ando com meu chapéu de couro. Meu cinto. É de vaqueiro. Certo? Tô lembrado de onde eu vim. Se eu esqueço de onde eu venho, eu não sei pra onde eu vou. Me criei sem estudar, não sei o que foi colégio, não tive esse privilégio. Só aprendi campeão, pega reis e encaretar, dentro do mato fechado. Passa, me canta apertado, por serras e capoeira. E minha escola foi cocheira, meu professor foi o gado. Comecei desde menino, trabalhando de vaqueiro, pra ir à Serra do Sino, ao Murungu, ao Salgueiro, ao Chauá e ao Quirino, ao Pepino, véi fundado, Piauí de São Geraldo, Matiscor e Gameleira. E minha escola foi cocheira, meu professor foi o gado. Música 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 Música